Tem um recado importante e muito sério. O sumiço do troféu. Não, isso aqui. O que é isso? Essa história aí tá muito estranha. É, eu digo mesmo. Não quero discussão. Saibam que a minha sala está aberta pra caso alguém descubra alguma coisa, ok? Nesta quinta, 15 pras 9 da noite... O que eu faço com o troféu? O cara se vira. O que se vira? O cara em volta aqui, tá doida? A infância de Romeu e Julieta. A infância de Romeu e Julieta.